A minha parte eu faço, eu não paro de adorar A ele minhas mãos levantarei Mesmo se eu passar por um deserto pelo vale ou seja onde for Nada poderá me avalar, pois quem me guarda é o Senhor Deus determinou no coração nos escolher e nos chamou E se chamou com sua unção nos capacitou Mesmo se eu passar por um deserto pelo vale ou seja onde for Nada poderá me avalar, pois quem me guarda é o Senhor Deus determinou no coração nos escolher e nos chamou Deus nos escolheu Deus nos chamou Deus nos ungiu Deus nos capacitou Deus nos escolheu Deus nos chamou Deus nos ungiu Deus nos capacitou Deus nos capacitou Deus nos escolheu Deus nos chamou Deus nos ungiu Deus nos capacitou Deus nos capacitou Deus nos capacitou Deus nos tentou Deus nos capacitou Amém.